Rua Bom Jesus, Buenos Aires, zona norte da capital, e ali você já vê a presença de dois carros da polícia, a polícia militar e a polícia civil, trabalhando. E olha só, a recuperação de um veículo, que nós vamos ouvir a história contada pelo dono, ele não quer ser identificado, mas vai contar como tudo aconteceu. Ele chegava em casa, e preste atenção, senhores, na história deste cidadão. Amigo, como é que tudo aconteceu? Estava botando o carro para dentro, como já foi relatado, os bandidos entraram, me abordaram, armaram, fortemente armaram, me deram a gravata, levou-me para dentro da minha casa, e juntou a minha família toda na sala, com aquelas palavras lindas que eles gostam de dizer com o cidadão, e fez o arrastão. Depois, trancou a gente no banheiro, e pegaram o carro com nossos pertences e saíram, se evadiram do local. Foi um susto realmente muito grande. É, minha esposa com susto, ela está internada no estado, não muito confortável, ela está fazendo uma bateria de exames, e não está bem. A gente até fica assim, e agradece também o trabalho da polícia, que foram eficientes, tiveram presente, deram todo o apoio necessário, inclusive estão aqui. E a gente só lamenta essa bandidagem que está aí, que está uma coisa sem precedentes, só deixa a gente, cada dia que passa, mais revoltado. Porque a polícia não pode nem triscar num vagabundo desse, que aí os direitos humanos, todo mundo é a favor, então o cidadão fica refém. A polícia militar, em geral, está muito feliz, porque nós recuperamos mais um carro, que foi roubado há dois dias atrás, dois dias atrás, e o Copom passou para a gente, via Copom, que aqui tinha um carro abandonado, aqui nessa rua. E aí, chegamos aqui, fizemos uma pesquisa, e conseguimos mais essa operação da PMP. O 7DP, que é aqui o distrito da área, também, claro, está já sabendo mais ou menos quem são os elementos. Com certeza, até porque o 7DP só trabalha junto com o 9º Batalhão, com os militares. Parece que a gente tem uma união muito boa. E aí, quando eles, um vizinho localizou e ligou, e o sargento chegou até aqui, daqui a dia, entrou em contato comigo, e o retovinho aqui para dar suporte à polícia militar. Agora está faltando aí o televisor, está faltando aí os elétricos domésticos levados, os utensílios da casa, né? Isso, mas aí já estamos no calço deles aí, com certeza, a gente vai botar a mão nele logo, logo. Essa história que acabou com o final feliz, graças a Deus, desse carro que foi tomado na porta do proprietário, na lente. E toma a tela da poderosa TV Antena 10!